Bem-vindos Planeswalker, estou jogando Modern com 8 Wack, estou no draw e é uma mão sem terreno, infelizmente não dá para ficar, a não ser que eu estivesse jogando de Mana Last Dread, então vamos para o mulligan, ok, bem melhor, bem melhor mesmo. Founder Street Dinsen, é interessante, bate bem, Scry, eu quero mais um Mog, gostaria de ter algo melhor do que o Mog, então vai para baixo. O oponente sai jogando, vamos ver o que nos espera, Montanha, Vaxin Devil, Burn, eu não posso deixar o Vaxin Devil em jogo, então sim, dá uma gratidão, seja feliz. Montanha, ok, Denizen, e vamos ver o que mais, Montanha, Montanha, Mono Red Burn, Forked Bolt, por que que alguém que joga de Burn, joga com Forked Bolt? Não entendo, realmente eu não entendo, ou tu joga de Burn, ou tu joga de Control, não pode fazer os dois, as pessoas tem decisões estranhas para os decks, mas... ... Ok, não, não pagarii... O que é que ele tem? Bom, ele deve ter Bolt na mão. Ok. Vou tentar... Colocar o máximo de criaturas em jogo antes de eu usar meu Bushwalker. É. Deve ter dois Lightning Bolts. Yep. Dois Lightning Bolts. Vou a seis. Se ele top daqui, há um Burn e o jogo acaba. Vamos ver. O que é que vem? Opa, uma montanha. Rift Bolt. Ok. Eu acho que eu não consigo matar ele nesse turno. Até porque ele não se mata com as próprias FETs. Denizen. Denizen é bom aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, doze. Ok. Não tem muito o que fazer, né? Torcer para ele comprar um terreno. Sim. Kicker. Todos ao ataque. Deixei ele com quatro de vida. Vamos ver se temos sorte ou se o oponente compra mais um Burn. O oponente parece ter comprado um terreno. H-Wack. É. Contra Burn, a resposta é simples. Dragon Claw. Dragon Claw vai fazer eu ganhar vida e vai fazer com que... Ele não conseguiu me matar tão rápido. O que que eu quero tirar aqui? Friends of Goblin, com certeza. Bushwacker, com certeza. Acho que eu vou tirar mais um Bushwacker. Eu não sei muito o que esperar desse deck. Eu acho... Vou deixar um Reckless Bushwacker aqui, sim. Não vou tirar todos os Reckless Bushwacker. Ok. Acho que é o suficiente. Vamos ver o que que o oponente traz para o duelo. O... Contra Burn, Dragon Claw... É muito eficiente. Bom, tivemos um pouco de sorte nessa... Tive um pouco de sorte nessa última partida também, porque... O oponente deve ter comprado um terreno, um Goblin Guide, ali no último turno. Ah, queria tanto ficar com essa mão. Ah, mais uma mana. Tá, ele me ligou. E eu vou me ligar também. Tenho que me ligar para 5. Ok. Não, vou me ligar para 4, né. Dois terrenos está mais que bom. Devia ter ficado com a mão de um terreno. Ah... Ah... A granada é bom, mas... Não é o que eu estou precisando agora. Ok. Vamos ver. Vamos ver com o que que começa o jogo. Aham. Rift Bolt, suspenso. Uh... Uh... Ok... Ok... Fear... My Raging Goblin... Hehe... Ah, eu sei. Raging Goblin é muito pior que Goblin Guide, só que eu não gosto da ideia de ficar dando... Compras vezes para o adversário. Então, esse deck aqui dificilmente... Deixa de vencer porque faltou um de dano. Então, entre Goblin Guide ou Raging Goblin, eu acabo usando o Raging Goblin. Além de ser muito mais barato, em questão monetária, o Eidolon. Não gosto de Eidolon. Uhum... Mas gosto de comprar mana nessa situação. Ah... Volt no Eidolon, vou deixar o oponente me causar dano. Eidolon... Contra mim... Complica porque todas as minhas mágicas são de custo baixo. Ah, vamos ver se eu compro algum Goblin para baixar o Reckless... Ou qualquer mágica, ou qualquer coisa para baixar o Reckless com o Surge. Uh... Não... Serve. Serve e muito bem. Bom, a gente tem 4 cartas. Vamos ver se ele se preocupa com o total de vida dele. Ou se ele vai querer causar dano em mim. Skull Crack. Ok. Vai tomar essa aí de dano, amigo. E no próximo turno, se eu comprar qualquer mágica... Toma 12 de dano. E é o suficiente para vencer. Ok. Que é o do Marauders. Não é um problema agora. Principalmente se eu conseguir comprar uma mágica para baixar o Reckless. Bushwecker com o Surge. Ok. Não era exatamente o que eu queria. Ah... Vou ter que esperar agora. A pergunta do milhão. Eu... Ba... Opa. O Token tem haste também. E eu me questionando se valia a pena atacar ou não. Eu acho que a resposta é meio óbvia. Sim. Vale a pena atacar. Vou deixar o oponente com... Com 2 de vida. E ele é obrigado a me matar no próximo turno. Se não, acabou o jogo. Ok. Vamos ver o que o nosso oponente faz. Ele precisa dar um jeito de matar todos os meus goblins. E agora que tu desiste? A gente está fazendo as contas. O que ele pode fazer? Eu gostaria de ter aqui um... Um mod fanático. Para garantir que eu mato ele no outro turno. Mas... Ah, aqui ele usa um Sweeper aqui. E daí sobra só a ficha do Marshall. Mas eu acho difícil ele ter um Sweeper. Um Burn. Ele decidiu não atacar. Ele decidiu não atacar. Fiquei um tanto quanto surpreso agora. Mas... Eu comprei aquilo que eu precisava. Então... Bushwalker... Bushwacker for the win. E é isso. Etweck. Uma vitória. Até a próxima. Tchau. E aí